Olá pessoal, hoje vamos de Excel. Hoje eu vou ensinar a vocês como fixar o cabeçalho de uma tabela sempre no topo. Por exemplo, quando eu rolo aqui, o cabeçalho some, certo? Mas daí, por exemplo, eu quero saber sobre o que se trata essa coluna. Eu tenho que ir lá em cima, rodar lá em cima e ver sobre o que se trata essa coluna. Quando a tabela é curta, dá para ir fazendo isso, mas quando a tabela é muito extensa, daí você tem que ficar fazendo isso toda hora e enche o saco, certo? Então tem um jeito de você travar, de você fixar esse cabeçalho sempre aqui no topo. Funciona da seguinte maneira, você quer travar esse cabeçalho, certo? Então você vem aqui na primeira coluna e uma célula logo abaixo de onde você quer travar. Aqui em cima você vem em exibir, congelar painéis, congelar painéis e pronto. Ao gerar a bolinha aqui do mouse ou descer pela aba aqui do lado, o cabeçalho acompanha a tabela. Daí não tem a necessidade de você ficar subindo, você sempre vai saber sobre o que que se trata a coluna. É muito prático, principalmente quando você tem uma tabela muito extensa. Bem pessoal, hoje a videoaula foi curta, só para mostrar para vocês mesmo como travar, como fixar o cabeçalho de uma tabela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, curtam o canal e até a próxima!